Música Olá, YouTubianos! Tudo bem? A Agatha está quase voltando. Só mais algum tempinho, ela já vai estar de volta. Enquanto a Agatha não chega, eu vou ter que fazer a função de Agatha aqui. É, pois é. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre... Sobre... Que você tá... Hã? Vocês viram a Agatha aqui? Eu... Sei lá, que coisa estranha, cara. Bem, continua no vídeo, pessoal. PORRA, MOR, você me matou! Ai, amor, desculpa, machucou mesmo? Música Oi, 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 oi! Olá, YouTubianos! Olá, YouTubianos! Tudo bem? Eu voltei! E se você tá perguntando, como assim voltou? Bom, neste vídeo está a explicação de tudo. E não vamos negar, mas eu estava morrendo de saudade de vocês. Meu Deus do céu, me dá um beijo aqui. Eu estava morrendo de saudade. Vocês não têm noção. Vocês estavam com saudade? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de fã. Se você é fã de alguém, tente se identificar com alguns dos meus exemplos. Número 1! Sempre tem o fã soluço, que é aquele que só chora. Olha pro seu ídolo e fica chorando, soluçando. Ele não faz absolutamente nada. Apenas chorar e soluçar. Música E o fã mais chato é aquele Wikipedia, que ele sabe tudo da vida da pessoa. Sabe a marca do sabonete, o nome do primeiro cachorro. Até a cor da calcinha que a mãe dele usou, quando ela tirou a virgindade. E se você não souber nada disso, pra ele você não é um fã. Essa banda chega no Brasil, meu Deus do céu. Nossa, você é cor de cinquimão, Kent. Eu adoro! Eu amo! Que legal! Eu adoro! Você também gosta, cara? Muito! Sabe qual é a cor do sapato, do vocalista principal? Não! Eu acho que não, né? Pois é. E a cueca que ele usa na quinta-feira, às 5 horas da tarde, depois do banho da tarde? Não! Você não toma banho da tarde? Rógico! Como você não sabe? Você se diz fã ainda? Sai! Temos também o fã na Rickman, que é aquele totalmente possessivo. Que eu sei que muitos de vocês vão se identificar com ele. Que ele tem ciúmes dos outros fãs por serem fã dele. Que... Ela é minha! Sai! Ela é minha! Sai! Eu amo tanto essa garota! Eu amo muito essa garota! Quem são... Esses... 4957 pessoas comentaram essa foto, hein? Ela é minha! Não, não! Você não! Eu vou matar um bruno! Ela é minha! Eu sou minha garota! O que é que tá gravando aí? Ela é minha! Para que eu lembre a garota! E quem não conhece aquele fã miojo? Que aquele 3 minutos vira seu fã. Sabe por quê? Porque ele não conhece, mas viu que você é famoso e fala... Ai, meu Deus! Você é famoso! Ela é muito famosa, né? Caramba! Ela é... O quê? Ela tem... Isso aqui tem 2 milhões de seguidores? Como você não tinha me falado antes? Pera aí, pera aí! Meu Deus, menina! Eu sou muito sua fã! Eu amo você! Meu Deus do céu! O que você tá fazendo aqui? É que bom! Eu sou seu fã desde que você escreveu aquele livro! Eu não escrevi livro nenhum. Eu sou cantora. Ah... E também tem o fã interesseiro! Que é aquele... Que ele... É o seu fã, mas ele... Quer muito roubar a tua fama! Mas eu não sou uma fã interesseira! Esse fã interesseiro, ele só quer sugar! Sugar! Isso muitas vezes acontece com pessoas que são famosas e tiveram amigos antigos que vieram ser fã e falaram assim... Oi, eu sou seu amigo! Vamos tirar uma foto pra postar no Facebook pra mim ganhar like? Ai meu Deus! Eu não acredito! Vamos tirar uma foto! Vamos logo! Postar no seu Instagram! No meu? Isso! E no seu Facebook! Mas... Vai! Vamos tirar! Tá! Tudo bem! Calma! Coloca aí! É arroba! E não vamos se esquecer do fã escandaloso! Que... No caso sou eu! E falando de fã... Bom... Eu conheci o Felipe Castanhari e o Júlio Cossiello e o Enderson Nunes! O grupo Mó Família, que são as minhas amigas que sempre estão gravando de vídeo comigo, a gente escreveu uma carta pro Construindo um Sonho, aquele programa lá do Celso Portioli, que constrói sonhos e uma casa, no caso. Que foi uma casa. Eu, infelizmente, não consegui gravar a minha reação quando vi eles, mas... Foi... Foi muito estranho. Eu te amo! Eu sou um monstro! Meu Deus, eu sou um monstro! Porque você não consegue se controlar! Você quer tirar um pedaço daquela pessoa pra levar num potinho! E aproveitando isso, se preparem, porque agora... Vocês vão ver os vídeos que eu gravei com ele! Fala aí, galera! Eu vim aqui, rapidinho, com o celular... Vou agarrar um Snapchat super 10, super 10, super oi, gente! E aí? Bom? Como é que vocês estão, seus putos? Tamo junto, ó! Eu sei, ó! Olha a olhada essa amiga! Olha esses olhos, ó! Que isso, cara! Eu sou mais da hora, ele gostou desse! E aí, Snap! Oi, Snap! Mostra quem tá junto aqui! Como é que vocês estão, meu Deus? E... Porque nós somos... AS MELHORES AMIGAS! É! Gelatina! Bateu uma invejinha? Eu sei que bateu! Porque até eu fiquei com inveja de mim! Amor, você ficou com inveja de mim? Fiquei! Muita! E esse domingo? Esse domingo, amor? É... Esse domingo! Que dia? Dia... 29! É! Eu e as minhas amigas vamos estar no domingo legal! Realizando o sonho na V-Line! Cadê a V-Line? Mostra a V-Line aí! Como você tá se sentindo aí? É... E eu queria dizer tão bem que vai ter vídeos quase todos os dias por causa que eu fiz um daily vlog, depois do domingo vocês vão ver outros vídeos mostrando nossa rotina maravilhosa! E é isso aí! Então é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou... Você dá um like aqui! E se você não gostou... Por que você tinha até aqui? Compartilhe com seus amigos, com seu animal, com a sua avó, com os alienígenas e com qualquer outra coisa que consiga entrar na internet! É isso! Um beijo e tchau!